É isso aí, estamos de volta aqui, né, na entrevista com MC Brian e Mardon. Agora acertei, né? Agora acertou. Até que fim, né? Pois é. Notável. Eu queria perguntar, o Yuri vai perguntar primeiro, né, Yuri? É. Ô, Brian, você tá com quantos anos e você? Vocês dois. Eu tô com 11 anos, vou fazer 12 dia 25 de abril. Eu tenho 31. 31. 31? 31. 31 ou mais. É, 38, vou fazer 39 agora, quarta-feira. O Robson vai fazer o aniversário, fazer uma festa pra nós. Todo mundo tá convidado, tá indo pra casa dele. Ah, obrigada. Ô, Brian, você tá cheio de namoradinha, não tá? É, tô não. Ah, tá. Aqui, eu queria perguntar pra vocês, né, de onde veio a inspiração pra vocês cantarem? Olha, eu, particularmente, eu me inspirei muito na época do Márcio Goró. Do Claudinho Buchecha, Naldo e Lula, né, que infelizmente o Lula morreu e ficou o Naldo. E o Brian, né, Brian? Com quem, Brian? No Yuri, naquela, a Pretinha. MC Pretinha, eu acho. O nome dela é esse, né? É, Pretinha. E eu queria perguntar também, quem faz as composições de vocês? Pinta de Patrão? Foi eu. Esse garotinho foi meu. Foi o MC Laninho, né, que tem a música aí, esse garotinho. Foi o MC Laninho, que era até parceiro meu da época do, das antigas, MC Mar, do MC Laninho, que tinha o Juninho e o Chapakete. Aí tem esse garotinho que é... O Chapadinha foi mais ou menos o meu pai, ele ficou a noite lá fazendo, a noite toda fazendo. Ele dormia, levantava e ia lá fazer. Ah, legal. E agora o Pinto de Patrão é o do Brian. Ah, bacana. Eu queria perguntar se vocês têm algum projeto social, né, que vocês vão em escolas, creches, asilos, etc. Ano passado nós tivemos alguns projetos com o pessoal do CRAS, da Prefeitura, né, algumas escolas. E esse ano, o Sedeus Cliente vai estar firme aí com o Yuri, o Robson, o Alex, nos projetos sociais, presídios, né, de menores e nas escolas também. Ó, eu queria perguntar o termo de carreira do Brian, porque o senhor já é 10 anos, né, você acabou de falar? Do Brian é de quantos meses ou ano? Quantos, pai, você sabe? Ah, o Brian tá com dois, três anos já. Dois, três anos? Ah, então tá quase na mesma etapa que eu.